Atenção, se Isabelle não votar na mesma pessoa que Alane, Beatriz, Davi e Matheus, vão três fadas para o quaredão, calculou o Central Reality. E tá certo, a Isabelle tem na mão o poder de fazer a diferença no Fadas. Se ela não fizer isso, vai ferrar com o Fadas. O Central Reality, que fez uma análise do cenário, disse o seguinte, vamos lá, é a previsão do Central, veja. Itel indica Matheus, beleza. Gnomo dá quatro votos no Fada, tá lá, no Alane. Fadas dão quatro votos na Fernanda. Isabelle vota aleatório, Bim Buda. E o que acontece? Empate. Aptel desempata entre Fernanda e Fadas. Evidente que ela vai botar o quê? Um Fada. Certo? O Bim, como seria o segundo mais votado, porque a Isabelle votaria solto, o Bim escolhe mais um para ir para o paredão. E aí vai o quê? Mais um Fada. E aí forma-se um paredão com o quê? Três Fadas. Vocês conseguiram entender? Porque o Bim, tomando... A pessoa que a Isabelle der um voto e for do Gnomo, vai indicar a terceira pessoa para o paredão. Estava lá na dinâmica que eu mostrei para vocês no começo da live. Esse exemplo que o Central Reality criou é impecável para a gente poder entender isso. Então vamos passar de novo, para você que não entendeu. Pitel indica Matheus. É o voto dela. Ela já falou que vai fazer isso. O Gnomo dá quatro votos no Fada. Até aí você já entendeu também. O Fadas dão quatro votos na Fernanda. Sem considerar a Isabelle. Isabelle vota aleatório. No Bim, no Calabreso, enfim. A Pitel desempata entre Fernanda e Fadas. Certo? E aí é evidente que ela vai mandar um Fada. Vai mandar a pessoa do Fada. O Bim ou o Calabreso, como os segundos mais votados do paredão, escolhem a outra pessoa que também vai. Ou seja, Matheus é Fada já vai estar. O Fada mais votado já vai estar. E a pessoa que o Gnomo escolher também vai. E aí nós temos o que? Três Fadas no paredão. É um cenário complicado. Vão ter que ficar bem atentos aí, né? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês.